E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense o responsável por esse canal onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube este daqui é o nosso terceiro e a princípio o último nesta segunda-feira vou passar um pente fino naquilo que foi notícia em relação ao Botafogo, algumas apurações vamos trazer tudo pra você ficar bem informado mas eu peço gentilmente que se caso você não tenha visto tanto o giro de notícias quanto ao almoço com o TF, você veja porque aí você vai ficar totalmente informado vai perder, vai perder né, na moral que eu pareço careca pelo menos 30 minutinhos ali do seu dia e vai sair totalmente bem informado a respeito de tudo sobre o glorioso, sobre o Botafogo de futebol e regatas então assista aí todos os conteúdos do canal do TF fortaleça com o seu like, fortaleça com a sua inscrição caso você esteja aqui pela primeira vez ou vem aqui todos os dias e ainda não se inscreveu nesse vídeo vou falar sobre 3 temas o primeiro, Rafael Moura não falei antes porque eu quis apurar, quis trazer detalhes, quis verificar algumas coisas pra trazer o que eu tenho pra vocês e também vou falar de Pedro Castro e de Guilherme Santos são 3 temas que eu quero conversar com os amigos aqui do canal do TF pra vocês ficarem bem informados a respeito do Botafogo de futebol e regata começo com Guilherme Santos, lateral esquerdo do Botafogo, renovou seu contrato pra essa temporada desde o ano passado ele vem com uma contusão muito séria e neste ano ainda não performou em seu novo vínculo contratual com o Botafogo de futebol e regatas é um jogador que teoricamente seria o titular da lateral esquerda alvinegra porque a sua última Série B foi pelo Paraná e foi muito bem, foi um dos destaques da equipe paranista no ano de 2019, no Botafogo o ano passado oscilou bastante seus melhores momentos foram quando ele atuou ali na extrema atuou por fora como um jogador mais avançado ou até mesmo como volante ele pode ser um jogador polivalente nesta temporada mas fisicamente o Guilherme Santos ainda não está inteiro ele passou ali por um problema físico quando voltou a atuar com a camisa do Botafogo ficou até mesmo de fora da partida contra o Motoclube pela Copa do Brasil depois disso ele foi e voltou ali para a preparação física e hoje ele está 100% recuperado o detalhe agora é o Guilherme Santos primeiramente recuperar a confiança recuperar a confiança já que ele perdeu esse grande quesito para um atleta e ali nesse período que o Botafogo terá de treinamentos o técnico Marcelo Chamusca poderá ter um Guilherme Santos 100% fisicamente e 100% clinicamente e 100% psicologicamente quando o jogador ele se machuca e fica um tempo fora o medo toma conta já conversei com vários atletas que passaram por problemas parecidos com o que o Guilherme passou e a retomada é muito mais complicada eu quero saber de vocês aqui nos comentários acham que o Guilherme Santos 100% ele será titular ou da lateral esquerda do Botafogo ou vai poder jogar ali pela extrema até mesmo para dar um pouquinho mais de profundidade o Botafogo hoje conta com possibilidades de atuar pela lateral esquerda o PV, Rafael Carioca, Guilherme Santos e tem o Lucas Barros que é uma situação que está indefinida é um jogador que ano passado teve um problema no joelho ele operou e está ali recuperando a forma física além do Hugo são cinco laterais esquerdos que o Botafogo tem ali no seu elenco tem que se desfazer de alguns tem que colocar alguns ali e emprestar para que eles possam novamente ganhar espaço no mercado da bola mudamos de assunto Pedro Castro, outro jogador que na minha opinião depois de sua saída não na minha opinião, acho que na opinião de todos os botafoguenses desde os 32 minutos do primeiro tempo contra o Bangu aliás, depois que ele saiu aos 32, porque ele teve uma contusão no começo do jogo ele se recuperou e continuou atuando mas teve que sair porque teve uma gravidade maior do que esperado na contusão e desde essa partida o Pedro Castro não consegue atuar fez três jogos pelo Botafogo e teoricamente nas duas melhores partidas do Alvinegro contra o Rezende pelo Campeonato Carioca e contra o Motoclube pela Copa do Brasil onde ele marcou um belíssimo gol de falta um dos primeiros lances da partida desde que ele saiu, o meio campo do Botafogo ficou desestruturado não sabemos se foi pela saída do Pedro Castro ou pela inoperância dos outros jogadores que atuaram ali em sua posição Pedro, que é um jogador de altos e baixos tanto é que no Havaí muitos amam e muitos não gostam desse jogador mas é um atleta que parece que caiu com uma luva no time do Glorioso depois que ele saiu, o Frizo entrou em seu lugar o Frizo oscila muito dentro do jogo às vezes tem uma falta de experiência de segurar uma bola no momento que não é para segurar de acelerar o jogo no momento que é para não acelerar erra muito, às vezes por causa da idade mas o Pedro Castro talvez fosse o jogador mais cerebral no bom sentido, no meio campo Alvinegro agora é outro que também devido a esse período que o Botafogo terá de espaço entre os jogos ele vai ter um tempo maior de preparação e deve estar pronto para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro tanto ele quanto o Guilherme Santos o técnico Marcelo Chamusca creio eu que não terá, digamos que pressa para utilizá-los sem eles estarem 100% se ele fizer isso para jogar na Taça Rio em torneio que é só para manter um ritmo de jogo estará novamente errando o técnico Botafoguense o grande ponto é esses dois jogadores prontos na minha humilde opinião serão titulares o Guilherme na lateral esquerda ele pode ser útil pela Série B que ele fez pelo Paraná foi muito bem ou ele vai ser na lateral esquerda ou na segunda linha ali pelo lado esquerdo de campo que ano passado ele atuou bem naquele setor deu profundidade e velocidade ali no setor Guilherme só tem que segurar um pouquinho a onda na parte ali que fica muito emocionado às vezes o Guilherme Santos e comete algumas faltas bobas mas bem fisicamente eu acho que ele será titular mesma coisa do Pedro Castro mas não cabe na minha opinião no meio campo Pedro Castro e Ricardinho que são os jogadores lentos e o Botafogo vai continuar com esta lentidão que está tendo no meio o Rafael Moura foi colocado hoje como o primeiro nome da lista de reforços do Botafogo e desde cedo estou apurando essa informação na última semana o nome dele apareceu como estando na lista do Botafogo como outros jogadores estão na lista do Alvinegro uma informação que eu trouxe semana passada aqui no canal os jogadores mais experimentados estão na lista de Eduardo Freeland foi colocado que o Francis Melo o empresário do jogador disse que estava tudo certo que ele seria jogador do Botafogo estava ali querendo jogar no Botafogo recusou algumas propostas procurei o Francis Melo o jornalista tem que apurar de algumas maneiras a primeira maneira é do lado do jogador verificar com o empresário com o próprio atleta para saber se teve ou não uma proposta o Francis Melo falou o seguinte não trabalho com Rafael Moura tive uma outra informação que o Francis Melo não trabalha com Rafael Moura há quase um ano então não tem como você dar aspas para alguém que não trabalha com jogador há quase um ano primeiro ponto é esse fui para o segundo fio da questão que era o Rafael Moura tentei vários contatos com o jogador e não obtive resposta o que eu tenho é informação de semana passada e eu continuo trazendo para vocês Rafael Moura é um dos nomes que o Botafogo está trabalhando sim existe ali uma conversa interna é um dos nomes avaliados mas eu não tive nem do lado do Rafael Moura essa confirmação de que a negociação está bem que ele quer jogar no Botafogo não tive porque o atleta ele não confirmou e não respondeu os contatos e do lado do Botafogo também não tive mas a notícia de agora é essa Francis Melo não é mais um empresário do Rafael Moura há quase um ano então ele não tem como responder pela carreira do atleta Rafael Moura não respondeu e o Botafogo tem sim o nome do Rafael Moura como um dos prováveis jogadores se é o principal se não é o principal não tive essa resposta mas que ele é um dos nomes tratados sim pelo Alvinegro ele é então é isso meus amigos então é isso minhas amigas esse foi mais um Noite Alvinegra aqui no canal do TF se você curtiu deixe seu like deixe a sua inscrição e mandem aí em seus grupos WhatsApp vamos tentar mais detalhes a respeito do Rafael Moura ou dentro do Giro de Notícias ou dentro do Noite Alvinegra eu tenho que apurar alguns outros detalhes fui até o meu limite de apuração estou gravando esse vídeo exatamente agora às 19 horas e 6 minutos estou gravando para colocar esse conteúdo para vocês até umas 19 horas e 30 caso tenha alguma evolução volto com mais detalhes para vocês tchau fui